Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem ativar ou desativar o selo dos aplicativos aqui no seu Samsung Galaxy A24. O selo dos aplicativos é aquela polinha que costuma aparecer quando chega alguma notificação nos aplicativos. Para você estar tirando aquela notificação é bem simples. Por exemplo, aqui no gravador de tela... Deixa eu ver... Não, é só a funçãozinha, então, uma notificação. Porque se fosse notificação ia mostrar para vocês. Mas vamos lá, o processo é simples. Você seleciona o aplicativo qual você quer fazer isso. Por exemplo, eu vou fazer isso com o Facebook. Eu seguro em cima dele, certo? Segurando em cima dele eu venho aqui, o Facebook, e venho nesse izinho aqui do canto. Clicando nele eu venho em notificações e procuro pela opção que fala sobre selo. Você pode ver que tem o ícone e em cima tem a bolinha que é o selo que eu estou falando. Você pega e clica uma vez. Dessa forma você não vai estar permitindo esse tipo de notificação no Facebook. Dessa forma ele só vai estar chegando a notificação. Tanto aqui na área de notificações, quanto na tela de bloqueio e no pop-up. Isso funciona com vários outros aplicativos. Por exemplo, a galeria do seu aparelho. Se você vir e fazer na galeria do seu aparelho, você tem o mesmo processo. Algum jogo que você costuma jogar bastante, você tem o mesmo processo. Por exemplo, Call of Duty. Vamos clicar aqui. Vim em notificações. Dá para fazer com Call of Duty também. Então é em geral. Em todos os aplicativos você pode fazer esse processo. Tá bom? Então é isso. Bem simples esse processo. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela Gipa antiga do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau.